Música O som parou, mas eu tenho o Brasile comigo, eu falei o que? Música O som não voltou de novo, pode continuar Foi o Brasileiro, o comandante está aqui Música E a noite vai ser brilhante, faz o X aí, faz o X no bolo Faz o X, e a noite vai ser brilhante, faz o X aí, faz o X no bolo Peraí, vamos filmar que eu estou na capital do país Música Sério? Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?